Música Geladinha, fresquinha, água Enxergando, enxergando a água aqui, galera Geladinha, é dois reais, é dois reais Oxi, Oxi, tu é doida, rapaz O que? Isso, é água Água? Gelada, a água toda Vem, tá aqui essa água É, dá mais o copo Tá vendendo água? É, tá vendendo água Gente, rapaz, eu tô vendendo água Aqui nesse mato aqui, vai vendendo água Ué, já vendi, foi dois desses aqui já Ok, vendeu uns caras trabalhador aí que trabalham em empresa Que tem empresa aqui, aí eles trazem água aqui Aí acaba e aí, só desce aí Aí cobrir mal, oxi, oxi É, doida, não Doida, não Tem que encontrar o copo de água Aí dois pontos Dois Vem, 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 derriba tá bom que tá feio agora o outro tipo assim você não bebeu? agora vou lhe dar mais um que eu sei basicamente você tá mais assim agora fecha só agora? é é é água mesmo? é água mas você vai botar aqui né? é vai beber mesmo? é com a água é gelada não bota de areia não bota de água é água aqui dito fado bonco bota de novo vai refrescar a mim também, tá? é bom vai bota? pode bota e deixa um risco o lagartinha é fresco cadê eu bicho? o lagartinha é fresco você falou que eles precisam a menta pai não é o prof mais vergonha mas porque brincadeira da porra é essa ai bicho brincadeira da porra é a moral é a moral velho brincadeira da porra a melgava nem eu bicho rapaz, disse que ele fez caminhos, jogou fulhava, nem eu bicho ah, caralho, mas tu é doido, mas poxa, bicho, tu é doido, mas vou contar pra minha mamãe ah